O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a marcha para Jesus no fim de semana para fazer novas insinuações de ruptura institucional. Para o constitucionalista ouvido pelo Jornal da Cultura, essa foi mais uma bravata do presidente da República. O novo ciclo de insinuações de ruptura institucional do presidente Bolsonaro começou no sábado em Santa Catarina. Sempre tenho falado das quatro linhas da Constituição. Tenho certeza. Se preciso for, e cada vez mais parece que será preciso, nós tomaremos as decisões que devam ser tomadas. Porque, cada vez mais, eu tenho um exército que se aproxima dos 200 milhões de pessoas nos quatro cantos desse Brasil. Apesar de Bolsonaro dizer que tem o apoio de quase 200 milhões de pessoas no país, a última pesquisa da Tafolha mostrou que o governo dele é aprovado por 26% da população e é reprovado por quase o dobro dos entrevistados. Também no sábado, o jornalista Lauro Jardim escreveu em sua coluna do jornal O Globo que Bolsonaro teria publicado em um grupo de WhatsApp uma ameaça feita às vésperas do 7 de setembro do ano passado pelo presidente da Associação dos Militares Estaduais do Brasil, Coronel Marcos de Oliveira, com o título Polícia Militar seguirá o Exército em caso de ruptura institucional. Como se sabe, nas manifestações antidemocráticas do 7 de setembro passado, bolsonaristas saíram às ruas para pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E ontem, durante a entrevista, atacou o processo eleitoral, reclamou de interferências do STF em decisões do governo e falou explicitamente que o Executivo é o poder mais forte da República. Senão você começa a jogar fora das quatro linhas. Eu acho que não interessa para ninguém. Nós temos um país onde cada um possa dar um murro na mesa e fazer que bem entender. Qual o poder mais forte dos três? É o meu. Em nenhum momento eu ameacei ninguém de fazer nada de errado ainda. Agora, tudo tem um limite. Vai chegar um ponto final. Uma hora vai acontecer uma tragédia que a gente não quer. A gente não está dando recado, está dando aviso. Bolsonaro também disse que conversou com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na semana passada. O chefe do Executivo acusou Moraes de falar coisas que não procediam e disse esperar uma nova conversa ainda sem data para acontecer. O Supremo não quis se manifestar sobre o assunto. Na avaliação do constitucionalista, sempre que se vê atacado, como no caso do escândalo de corrupção no Ministério da Educação, Bolsonaro tenta mudar o foco das atenções e, dessa vez, não foi diferente. Eu pessoalmente acho que estamos no terreno das bravatas. O presidente Bolsonaro é dado a bravatas e não é de agora. De muito tempo, mesmo quando era deputado. Ao mesmo tempo em que faz várias ameaças genéricas, ele alega que age dentro das quatro linhas da Constituição. Eu entendo pessoalmente que não estamos nesse ponto de risco efetivo de ruptura. Eu acho que há muito barulho. O Palácio do Planalto não confirmou a informação divulgada pelo jornalista Lauro Jardim de que o presidente Bolsonaro teria divulgado numa rede privada a ameaça feita por um coronel da Polícia Militar antes do 7 de setembro no ano passado. Hoje, o presidente editou um decreto que dá poderes para que a Advocacia Geral da União opine sobre os atos do governo, se eles ferem ou não a legislação eleitoral, como a criação do Auxílio para Caminhoneiros e a ampliação do Auxílio Brasil em discussão no Congresso. A lei proíbe a criação e a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral.